bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal doce realidade está chegando a páscoa gente está no banco de chocolate aqui no canal também quem sabe tem uma playlist de chocolates né então aqui eu tenho chocolate ao leite derretido vou explicar um pouco para vocês qual é o processo de trobar com chocolate bom chocolate nobre natan mas o que é chocolate nobre que você sempre fala tanto né gente chocolate nobre ainda mais que um chocolate que não é hidrogenado não tem aquela gordura hidrogenada não tem aquele gosto residual meio gordureiro na boca mais quieto na boca até manteiga de cacau tem o leite o açúcar então esse chocolate nobre você pode ver que ele tem ó ó ele fica fluido após derretimento nesse caso aqui eu derreti em banho-maria tem um quilo de chocolate aqui o leite tá como que trabalha natan que chocolate é o leite branco amargo no caso nobre bom eu não posso só derreter e já colocar nas minhas forminhas que eu vou ensinar bombons para você nesse vídeo simplesmente tem que fazer um processo chamado temperagem que eu uso termômetro isso aqui baratinho gente quiser essa compra nesse termômetro aqui aqui não tem como comprar aquele de laser então comprei aquele de laser mas pretendo mais para frente comprar é aqui é o seguinte é dia de chocolate ele vai chegar em média 45 48 43 graus vou mostrar para vocês aqui como eu termômetro que eu tenho como vocês estão vendo que o termômetro chegam a partir de 40 e poucos graus isso aqui é uma é uma temperatura ideal 41 ele vai passar de 45 é outro parte está derretido só que eu preciso atingir vinte e oito graus esse chocolate como que eu vou fazer eu tenho processo chamado tempera ou temperagem ou tablagem ou banho-maria inverso mas no caso eu vou usar banho-maria inverso esse aqui é temperagem é baixar temperatura 28 ele chega 28 tem que sofrer esse choque então de 41.1 ele tem que chegar 28 como que eu faço tem que resfriar rápido e ele chegar aos 28 que ele vai se manter ainda assim ó derretido então como funciona eu vou fazer banho-maria inverso que a água fria e a tigela e mexer esse eu tenho que tomar cuidado bastante porque não pode cair uma gota de água então você tem uma tigela bem funda com aba usa uma tigela que não vem encostar na água o chocolate tá e eu ensinei no ovo de páscoa vou colocar o link aqui do vídeo o ovo de páscoa de beijinho que eu ensinei na pedra de mármore também que é muito legal tem uma pedra só para isso muito bacana que eu tenho anos ela uso bastante também é uma água que muita gente gosta porque ela é seca e ela resfriar bem o chocolate também eu tenho uma tigela com água e nós vamos colocar a nossa outra tigela ela vai se encaixar pode ver que a altura dela está muito longe dessa água tá sempre importante isso eu vou fazer movimentos aqui no meu baú mexendo a água tá fria hoje o clima aqui na minha cidade não tá tão quente mais abaixo eu não usei uma água gelada gelada não usei uma água mesmo fria de torneira porque como eu estou usando um baú em aço inox eu não quero que o chocolate está liso antes do tempo eu vou mexendo tem que fazer esse movimento se mexer direto e ele vai baixar a temperatura tá pode demorar pode ser rápido isso vai depender do clima e do lugar aonde você está tá bom então eu não posso te falar para vocês garantir o que vai ser rápido vai ser demorado já chegou a 38.2 então tem que continuar mexendo bastante tá aqui já chegou a 33.1 chega 28 então assim mexeu chocolate super importante 29.5 já eu posso tirar daqui se quiser tá bom aí ele vai chegando a temperagem atingir perfeitamente esse processo não tem jeito tem que ser feito chocolate não tem como trabalhar sem fazer o processo da tempera tá a tempera ela é fundamental super importante aí para quando trabalhamos com o chocolate tá então agora o mês da páscoa chegando é importante a gente fazer esse processo mas que as pessoas trabalham com chocolate fracionado em casca de ovo gente eu vou ser super sincero para vocês esse vídeo não é bom fracionado gente eu acho uma decoraçãozinho risquinho coisa bem fininha até passa certo mas fazer casca 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 grossa algo assim eu não recomendo não tá acho que tudo que é maciço recheado tem que ser um chuvote não dá trabalho gente dá não sei acabar com o seu trabalho é caro no mercado na verdade da senaquias porque é coisa de época da trabalho é delicado então isso é uma coisa aqui é normal tá de se fazer o meu chocolate na instrução do fabricante fala de 28 e 29 graus vocês podem ver aqui ó entre 28 e 29 graus para fazer a tempera que no caso já atingiu a temperagem do que eu queria tá eu já posso trabalhar com ele como que eu faço os demais canecas aqui com saquinhos celofane aquele saquinho gente faz classe você pode imaginar e eu vou colocando dentro dele meu chocolate ó é uma forma aí que eu desenvolvi aplicar nos meus bombons certo todos os saquinhos e prendi com um amarrilho agora é a hora que tem que aplicar nas formas gente tô assim é um processo tem que ser bem ágil e a gente vai vamos aplicando nosso chocolate aqui nossas formas de bombom ó bem rápido ó assim ele ele preenche as cavidades do bombom matamos porque você não coloca com a colher espátula a gente dá mais trabalho faz sujeira e assim é uma garantia que eu consigo aplicar ó meus bombons tranquilamente tá dá mais trabalho gente nessa vida aqui que não dá trabalho né a palavra já falou tudo trabalho mas temos que fazer não fala quem tem paixão nessa área vai ter paciência vai fazer lógico que a prática vai fazendo você né isso é treinar dia a dia vai te mudando a a fazer os melhores bombons possíveis né batidinhas para que o nosso bom bom fique bem assentado quem todas dá uma média de 80 e poucos bombons tá ele peça um pouco mais de 10 gramas cada então aqui que eu vou fazer vou deixar uns 20 minutos descansando em temperatura ambiente mesmo tá depois vou levar para a geladeira é uns 20 minutos de novo na finalização tirar da geladeira vou mostrar pra vocês vou deixar descansar tá é assim que faz bombom vocês vão ver que bonito depois papel chumbo a decoração que ele vai ficar aqui ó meu chocolate deu uma leve cristalizada vou colocar papel manteiga por cima e todos como vocês podem ver aí levar a geladeira de cabeça para baixo no caso ele ficar desse jeito aqui ó e dentro da geladeira gente que vocês podem ver lá dentro eles estão de cabeça para baixo e deixarei 20 minutinhos para ele fazer a cristalização completa percebeu que eu coloquei papel manteiga em baixo para não passar nenhuma umidade o segredo é sempre está tudo bem seco e os bombons ele se cristalizando ao contrário ele vai soltar com mais facilidade também e depois que eu tirar da geladeira eu vou deixar descansar pelo menos umas 45 horas vocês vão ver o resultado perfeito desses bombons então vamos para a próxima etapa daqui a pouco e agora vamos desenformar nossos bombons bom eles estão todos tá com papel manteiga e eles soltam gente assim olha isso vou ver para vocês é a cristalização ela é muito importante porque isso faz com que o seu bombom fique assim ó brilhoso né bonito e bem maciço ó né bem firme também tá vocês podem ver aqui ó vamos tirando aqui nossos bombons ó ó leve batidinhas só tem muita força que ele solta tá leve batidinhas tá tem nossos bombons de chocolate ó aqui ó né ó ó ó ó ó ó ó ó olha olha esse aqui saiu praticamente pro completo ó bem facinho vocês viram aí gente mais um bombom tá bem descansadinho aqui tá todos nossos bombons outra coisa mais bonita Eu vou colocando aqui Porque daqui a pouco a gente vai embalar Vou fazer uma foto bem bonita também, né? Eu gosto de embalar, tá, gente? Eu embalo pra vender Coloco um saquinho de 8 unidades Eu vendo uns 7 reais Lembrando, gente, que aqui é um bom monte de chocolate ao leite Puro, né? Estou vendendo chocolate fracionado Então Temos aqui Qualidade do produto, né? Isso também conta E conta muito Bom, aqui vocês aprendem muito Nesse canal, gente Isso que eu falo, vale muito a pena, ó Compartilhar, deixar o like, se inscrever, né? Ajudar aí o meu canal a crescer Quanto mais eu crescer, mais eu vou poder ensinar vocês Esse conteúdo maravilhoso aqui Que eu ensino no YouTube Esse aqui saiu praticamente facinho Teve um que ficou só metade, tá? Eu vou considerar Mais um Bombom aqui, ó Ficou bem legal, ó Ó, quero mostrar pra vocês O meu brilho do chocolate, ó Fica bem bonito, ó Usando luvas, tá? Usem luvas pra não ficar digitais Tá bom? É isso Tá aqui nossos bombons Ó, gente Agora nós vamos embalar nossos bombons, tá? Eu tô usando papel chumbo E vai deixar nosso bombom, ó Bem bonitinho, ó A gente paca o chumbo E você Faz assim com os dedos Ele molda Seu bombom Você molda ele certinho, ó Ele fica bem, ó Bem preso Separei um montinho de oito unidades, tá? Como se fosse fazer saquinhos De oito unidades Eu quis fazer duas cores Você pode fazer a cor do papel chumbo Que você quiser Lembrando que você encontra Papel chumbo de várias estampas Em breve estarei Vim mostrar pra vocês Também Onde eu vou mostrar Uma loja Em breve Que eu encontro vários papéis Maravilhosos Vou colocando nesses saquinhos, tá? Transparentes Que aliás, ficou bem bonitinho, gente Os bombons, tá? Lembrando, gente A gente tem que pôr em conta A mão de obra, tá? A embalagem Tudo isso Ficou bem arrumadinho, ó Então assim, tá? Vamos embrulhar, tá? É muito simples Eu faço assim Uma aqui Coloco meu fitilho Eu dou um nó Eu aperto aqui, na verdade, né? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de Fechar ele por completo Aqui, ó Tá? Pra ficar um acabamento Mais bonitinho, ó Aqui eu vou pôr o laço também Tem uns laços aí do lado Você viu, né? Os laços também Vão ser usados, tá? Ó Ele fica assim Agora vamos pro Nossos bombons, tá? Ó Muito fácil Colocar o lacinho Você vai Puxar ele, né? E amarrar, gente A gente amarra bem Amarradinho Dá uns tipos Dois nó E depois corta o excesso Com a tesoura, tá? Não tem segredo Vem com a tesourinha aqui, ó E você corta o excesso E ele fica assim, ó Eu tô usando o termo já de Páscoa Ó, pessoal Olha que fica bonito Está pronto O nosso saquinho Então não esqueça De compartilhar Deixar o like E se inscrever Em nosso canal Canal Doce Realidade E você aprende tudo um pouco Pra fazer seus doces E o que você mais gostar E pra vender Até a próxima Tchau